O que é o Zofar? Olá, meus queridos amigos. O capítulo de hoje nos apresenta o primeiro discurso de Zofar. Ele foi o terceiro amigo a tentar convencer Jó de que ele havia feito alguma coisa de errado. Para isso, falou da grande sabedoria de Deus. Zofar começou seu discurso dizendo que o que Jó estava falando precisava de resposta. Zofar foi violento. Sem ligar para a dor e o sofrimento do amigo, disse que ele estava falando demais. Os versos 5 e 6 mostram qual era o seu desejo. Mas quem dera que Deus falasse e abrisse os seus lábios contra você e lhe revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria é multiforme. Os versos 7 a 10 continuam falando da grande sabedoria de Deus. O verso 8 diz, a sabedoria de Deus é mais elevada do que os céus. O que você poderá fazer? Zofar estava comparando aquilo que Deus sabe com aquilo que Jó sabia. O que o homem pode entender mais do que Deus? Perto do Criador, qualquer um é menor do que o tamanho de um grão de areia. Nos versos 13 a 20, Zofar terminou dizendo que Jó podia ter de volta tudo o que havia perdido, mas precisava se arrepender e obedecer a Deus. Essa ideia é muito comum ao longo de todo o livro. Embora tivesse uma noção da soberania divina, os amigos de Jó insistiam que ele estava sendo castigado por Deus e em seus conselhos pareciam acreditar que o Senhor poderia se tornar favorável a Jó em troca de boas obras. Para eles, nada poderia justificar o sofrimento do justo, pois Deus tinha a obrigação de protegê-lo. Restava-lhe, portanto, agradar a Deus em busca de sua misericórdia. O comportamento de Zofar nos ensina uma lição importante ao nos sinalizar exatamente aquilo que nós não devemos fazer. Ele estava certo quando disse que a sabedoria de Deus é muito maior do que a sabedoria do ser humano. Também estava certo ao afirmar que se Deus aparecesse para responder a Jó, o pobre sofredor ficaria sem palavras. Mas mesmo falando de maneira tão eloquente, Zofar não foi sábio. Ele não percebeu que era tão ignorante quanto Jó se fosse comparado a Deus. E acusou um homem inocente, mesmo sem saber de todos os bastidores da história. Quantas vezes nós agimos como Zofar? Reconhecemos a sabedoria e a grandiosidade de Deus? Mas acabamos seguindo apenas o nosso próprio entendimento, sendo imprudentes. A Bíblia nos diz que podemos pedir sabedoria se somos insensatos e orientação se estivermos confusos. Nunca acredite que a sabedoria de Deus é apenas um ditado ou uma verdade sem importância. Deus quer nos ajudar a ser sábios, pois é apenas na dependência e na presença dele que podemos desfrutar de segurança e paz, mesmo em meio às inquietudes deste mundo agitado. No dia de hoje, amigo, confie na sabedoria de Deus, mesmo que não tenha todas as respostas para as lutas da vida. Que o Senhor abençoe você e a sua família. Ótimo dia! Ótimo dia!